E aí pessoal, tudo bem com vocês? Estou de volta trazendo mais um vídeo, dessa vez é mais um vídeo de ligue e afilagem. Se vocês tiverem ouvido, cachorros latinos são os meus vizinhos. Não os meus vizinhos que são os cachorros, tá? Não, calma, eu me... Tchutei. São os cachorros dos meus vizinhos, enfim. Eu estou no servidor do PBE, que é o servidor do Liga Flores, mas eu estou na conta de um amigo, que eu testo as coisas pra vocês. E chegaram essas novas cápsulas, chamadas cápsulas amaldiçoadas. E eu não sei se vai pro servidor BR, eu não sei se é de outro servidor, eu não sei se é antigo, eu não sei se vai estrear e é pra gente testar, mas eu sei que vem muita coisa nelas e eu queria mostrar pra vocês. Eu vou abrir um por uma, eu tenho 10. As 10 custaram 7.500 RPs. Então vamos abrir agora, uma por uma, pra ver o que é que vem nela. Vamos abrir a primeira. Sejuani montada em poro. Eu gosto de Sejuani. Ash campeonato, nossa, esse skin é lindo. A Mumu mini cavaleiro. E a Cencela laranja, então vieram 3 skins e uma Cencela laranja. Vamos pro próximo. Vamos abrir. A primeira veio Lissandra Cibernética. Nossa, essa skin é muito linda, velho. Eco Tempestade de Areia. Tailor Lâminas Dracônicas. E a Cencela laranja. Essa skin do Eco é muito linda. Vamos abrir mais skin. Zira Dracomante. Essa skin é muito linda, mano. Muito linda. Brown Coração de Leão. Eu tenho essa skin na minha outra conta. Que eu ganhei no baú. Também que eu postei vídeo aqui. Então você clica aqui no iuzinho pra ver. Tudo que vocês já sabem. Então clica no iuzinho pra ver o vídeo eu abrindo o baú. Lá na minha conta principal. O de Xamã. Essência laranja. 225. Vamos pra próxima. Vamos abrir aqui. Gravesdiannevado. Nami. Ai, Nami o quê? Por que eu cliquei rápido? Aí depois eu olho. Tailor, lua, sanita. Uma gema. E a Cencela laranja. A gente ganhou uma da Nami. Ah, Nami peixe boi. Nami sereia boi. Vocês entenderam? Eu adoro essa skin também. Cake in espectro lunar. Fenatic jarvin. Eu não sei como é que fala isso. Mas Fenatic jarvin. Quatro. Panteão caçar zumbis. Essa skin é linda. Essência laranja. 225. Vamos abrir outra. Medalhão das águas sangrentas. Opa. Aurelion. Sol. Senhor das cinzas. Eu nunca vi essa skin na minha vida. Caim. Caçador de almas. Kogmao. Máquina de combate. Essência laranja. Vamos abrir outra. Medalhão das águas sangrentas. Eu tenho medalhão pra abrir. Zé de campeonato. Skatete um eco. Essa skin também é bonita. Vegala é pro xau. Eu adoro essa skin. Eu acho que é tão fofinha. E 225. Dessência laranja. Então vem muita skin nessa cápsula. Vamos abrir mais. Bardu de anevado. Eu adoro essa skin. Oriana. Aterrissando as lâminas. Essa skin é linda também. Certamente não é o Di. Eu adoro essas skins. Certamente não é o tal campeão. Eu amo mesmo. Gosto muito. Dessência laranja. 225. Vamos pra próxima. Listana treinadora de dragões. Essa skin é muito linda. Twisted Fate árbitro. Essas skins do... Da Copa. Acho que foi da Copa. Ou... Eu não sei. Mas skins de jogador de futebol. É muito linda. Akali esportista. Essas skins são muito boas. Muito boas. Muito bem boladas. Essência laranja. 225. Vamos abrir outra. Darius Rei dos Bretões. Eco Tempestade de Areia de novo. Jaime. Invasão Marciano. Essa skin combina muito com ele. Porque ele tem aquela cabeção horrível. E eu gosto muito também dela. Essência laranja. 225. Agora vamos abrir o Kraken dourado. Que veio com essas cápsulas. Vamos ver o que vem nele. Shogag Máquina de Combate Primo. Tristana Bucaneira. Vir Reinos Combatentes. Essa skin é muito linda. Anívia Espírito de Equipe. E agora vamos abrir... Esses dois medalhão das Águas Sangrentas. Graves Degolador. Sivir Vigia. Shinzao Reinos Combatentes. Todas as skins do Reinos Combatentes. Fiddlestick e Perna de Pau. Eu adoro Fiddlestick. E é isso. Acabou. E vieram todas essas skins. Caso já tenha essas cápsulas. Ou já teve em algum momento. E apenas uma reprise dessa cápsula. Digam aí nos comentários. Para a noob do haul. E é isso. Espero que vocês tenham gostado. Se gostaram. Não esqueça de deixar seu like. Se inscrever no canal. Para não perder mais nenhum vídeo. Comenta o que vocês acharam. E dando sua opinião. E o que você quer ver aqui no canal. Que eu posso trazer para vocês. Um beijo no coração de cada um. E até a próxima. Tchau, tchau. 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 Tchau, tchau.